Olá, tudo bem com você? Hoje te convido para uma meditação que vai te ajudar a estar no momento presente. Vamos começar? Sente-se em um lugar confortável, com as costas alinhadas e feche os olhos. Primeiro perceba o ambiente ao seu redor, perceba quais são os sons que estão à sua volta. Talvez tenha algum ruído próximo de você, ou algum som de alguma coisa acontecendo lá fora. Sem nenhum esforço, sem precisar procurar por esses sons, apenas permita que eles venham até você. Então perceba agora o seu corpo, o peso do seu corpo, as pernas tocando o chão ou a cadeira, as mãos descansando nas suas pernas ou no seu colo. E ainda prestando atenção no seu corpo, você traz agora a sua atenção para o topo da sua cabeça. Aqui você vai começar a escanear o seu corpo, da cabeça aos pés. Vagarzinho, vá percebendo cada milímetro do seu corpo. Perceba se tem alguma área que está mais relaxada ou se há tensão em algum lugar. Sem julgamento, sem tentar mudar nada na sua posição. Apenas observe. E continue escaneando o seu corpo em direção aos seus pés. Então agora você percebe a sua respiração. O ar entrando e saindo pelas narinas, de forma natural e suave. Perceba em que lugar do seu corpo você sente o movimento da respiração acontecendo. E aí você começa a contar as suas respirações. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. E aí você começa a contar as suas pernas. Quando chegar no 10, pode começar de novo pelo 1. Se em algum momento você se distrair e começar a pensar em alguma outra coisa, não tem problema. No momento que você perceber que está distraído, você volta para a sua contagem do número que você parou. E agora, por um momento... Deixe a sua mente livre para ela fazer o que ela quiser. Se ela quiser continuar contando, continue contando. Se ela quiser pensar em qualquer outra coisa, deixe que pense em qualquer coisa. Sem nenhum esforço, sem nenhum julgamento. Apenas deixe sua mente livre. Devagarzinho, volte para a sua respiração. Volte a perceber o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Volte a perceber as sensações físicas. O peso dos seus braços. O toque das suas pernas. Perceba o ambiente ao seu redor. Se há algum som, algum ruído perto de você. Perceba se há algum cheiro específico. Devagarzinho, vá retornando para o momento presente. Se sentir vontade, despreguiça. Faça qualquer movimento que o seu corpo esteja te pedindo agora. E só então, quando estiver pronto, no seu próprio tempo, pode abrir os olhos novamente. Tire um momento para perceber como você está se sentindo agora. Faça essa meditação sempre que perceber que você precisa voltar para o momento presente. Nos vemos na próxima prática. Namastê. Saindo. 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 Somos que o